O Toque na Cachola de hoje O que eu realmente valorizo O que é importante E que eu vou dedicar Parte dos meus dias Dos meus esforços De tudo aquilo que eu desejo Para aquilo Fica muito mais fácil de eu identificar Aonde eu quero chegar E portanto, muito mais fácil Para eu corrigir os meus erros As minhas falhas Aquilo que eu não sou tão bom Porque eu posso, com maior clareza Me dedicar A estudar A me desenvolver Naquilo que eu ainda não consegui Atingir uma boa qualificação Agora, se eu não tenho claro Para onde eu quero chegar Eu também começo a não ter clareza Dos meus próprios erros E eu vou cometendo Vou repetindo E chega lá na frente A vida passa E muito provavelmente Eu vou reclamar Daquilo que eu não consegui realizar Daquilo que eu quero chegar